Olha, com um vizinho normalmente é sempre bom a gente manter uma boa relação, mesmo eventualmente não concordando com tudo que ele faça eventualmente na sua residência. Eu acho que na diplomacia também isso não é tão diferente. Presidente, era um país que alguns diziam que era perfeito. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo com plenas condições de vida boa. Mas estranho, nesse país tinha gente pegando lixo, tinha gente na fila do osso, tinha gente passando fome, pessoas que voltaram a morar na rua, no desalento, desabrigada, sem qualquer perspectiva de futuro. Pessoas nas esquinas, nos faróis, dentro de um supermercado, de um bazar, na ponta da feira, pedindo ali uma ajuda para alguém. É um país onde o seu povo passava fome, onde voltou para o mapa da fome. E às vezes a gente olha tanto para o vizinho, mas esquece da nossa casa. Esquece da nossa casa. Aqueles que dizem que no país o vizinho tem fome, deviam olhar para a sua casa. E durante o governo que defendiam, eu não vi uma palavra de crítica. Contra aquele governo que fazia o seu povo passar fome. Ou aquele governo cujo Estado, na fronteira de fato com o vizinho, deixou o seu próprio povo sem condições de sobrevivência, em plena crise do Covid. Sem oxigênio. Uma coisa tão elementar que está no nosso ambiente. Mas que durante a crise precisava de um socorro médico e não tinha. E sabe quem foi que socorrer? O vizinho que a gente apredejava. Que xingava, que maltratava, que dizíamos que não queriam sequer conversar com ele. É importante a gente ter isso claro. Nós também não concordamos com nenhum tipo de postura autoritária. Aliás, discordamos dos que defendem o AI-5, dos que defendem a porrada. Dos que acham normal a polícia rodoviária federal asfixiar o cidadão lá em Sergipe, num camburão, em plena luz do dia. Nós discordamos desse tipo de atitude. Mas isso não aconteceu na casa do vizinho. Aconteceu na nossa casa. Olhemos para a nossa casa também. Olhemos para que a gente possa aqui, de fato, garantir a democracia brasileira. Porque parte desses que criticam o vizinho, apoiaram o golpe do dia 8 de janeiro, financiaram e instigaram o golpe no dia 8 de janeiro. Nós temos que entender muito bem e manter a coerência. O presidente anterior fez bem, do ponto de vista da geopolítica, manter relação com alguns países, como a própria Arábia Saudita. Mas lá também não é democracia. Mas ele não fez bem ter recebido as joias. Aquilo ali foi crime, tem que ser punido por isso. Mas manter a relação política está correta. Há interesses comerciais? Há interesses econômicos? Lógico que há. Por isso que a boa relação faz bem para a política. Então, tomem cuidado com a crítica. Olhem o que fizeram e o que defenderam. Presentes não vieram do vizinho para nós. Mas joias vieram para o presidente anterior da Arábia Saudita. E assim de outras relações que o presidente anterior manteve. Tchau. 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 Obrigado.